Fala galera do YouTube, Paulo Trader aqui. Como é que vocês estão, investidores? Olha só, notícia boa hoje para a Rádio Caca, tá? Na verdade, notícia excelente. Três parcerias, mais três parcerias fechadas, concluídas aqui com sucesso no projeto, tá? Vocês, quem já é holder aqui no projeto, sabem que a Rádio Caca, ela vem ultimamente fechando muitas parcerias, principalmente com universidades, instituto de tecnologias, parceiros e grandes marcas, tá? E isso vem chamando a atenção de muitos investidores institucionais e pessoas que estão vendo potencial nesse projeto. A Rádio Caca já ultrapassou aqui a marca de mais de 600 mil seguidores aqui no Twitter, tá? É uma comunidade bem engajada, tanto aqui quanto no Instagram, que é uma conta nova ainda, mas já tem 10 mil seguidores. Então, como vocês podem ver, realmente é um projeto que faz questão de divulgar com a comunidade cada tomada de decisão, cada processo, cada passo, para todo investidor, seja ele simples ou institucional, saber qual o rumo do projeto. No meu último vídeo sobre a Rádio Caca, eu mencionei de uma grande novidade, um grande projeto que eles iniciaram, que foi o Marketplace de NFT, o programa OpenPFP, que foi um programa desenvolvido para, quem sabe, concorrer com o grande OpenCIA. Em apenas um mês após o lançamento, mais de 40 milhões de dólares foram negociados. Isso é impressionante. Outra grande parceria concluída com sucesso aqui da Rádio Caca foi a integração com a empresa Agora Pagamentos, que é a Now Payments. Os usuários agora podem pagar em terminais comerciais com a Rádio Caca. Isso é outro marco nos esforços da equipe para expandir a utilidade, a usabilidade da Rádio Caca no dia a dia. E isso pretende vir mais ainda no futuro. Essa empresa aqui, a Now Payments, Agora Pagamentos, ela já tem parceria com grandes lojas, principalmente na Alemanha, tá? E já aceita Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas. E agora a bola da vez é a Rádio Caca. E isso é um ponto marcante, um ponto realmente interessante, porque além de ter um metaverso em expansão, a criptomoeda em si vai ser utilizada também, o token da Rádio Caca vai ser utilizado para fins comerciais. E isso tem grandes chances de levar esse token a ter uma extrema valorização em um médio prazo. Além disso, na última semana, a Rádio Caca mais uma vez participou de um grande projeto, dessa vez em outra universidade de tecnologia muito bem conceituada, tá? Rádio Caca Community causou uma forte impressão com sua interação temática em Web3 e metaverso. Olha, como minhas considerações pessoais, eu acredito que... Eu sei que no mercado de criptomoedas, na verdade, nada é certeza absoluta, tá? Mas esse é um projeto diferenciado que vem trabalhando forte e divulgando para a comunidade, para os investidores, os projetos e as tomadas de decisões que eles vêm efetuando. E isso podem ser, na verdade, são pequenas sementezinhas que eles estão plantando hoje para isso dar uma valorização absurda nesse projeto no médio ou no longo prazo. No último mês, 2,6 milhões de usuários visitaram o site da Rádio Caca e isso em busca orgânica. O que significa? Isso significa que não foi realizado anúncios, tráfego pago, as informações que o projeto é bom tendem a passar de um investidor para o outro de forma simples e contínua. Ou seja, um investidor sabe que esse projeto é bom, passa para outro e esse outro passa para dois e esse dois passa para quatro e assim em diante. E o interessante é que eles fazem questão de divulgar cada informação da simples à mais complexa para todos os investidores saberem de fato o que vem acontecendo no projeto. Como vocês podem ver aqui, nosso novo site está em construção, mas uau! Em todo o mês de abril tivemos 2,6 milhões de usuários em nosso site. 99% vieram de uma busca orgânica. Isso representa um aumento de 13% em relação a março. Em uma análise um pouco mais técnica aqui do gráfico, vocês podem perceber que depois do pipoco que teve, depois ali do topo histórico da Rádio Caca, nunca mais ela conseguiu dar uma pernada de alta para pelo menos alcançar aqui os 50% dessa grande valorização que teve. Chegou nesse ponto aqui, caiu, teve outra grande valorização aí alguns dias atrás e depois caiu. Mas se vocês perceberem, olha só, meus amigos, aqui está sendo formado um triângulo descendente dentro de outro triângulo ainda maior. E isso significa, cara, que, olha, na maioria das vezes, né, vocês já estão cansados de ouvir, quando acontece uma formação de triângulo descendente, o preço tende a estourar para cima. Agora, quando acontece um triângulo descendente pequeno dentro de outro triângulo descendente maior, vamos fazer aqui a demarcação para vocês entenderem melhor. Aqui um suporte, tá? E esse é um suporte forte da Rádio Caca. Não sendo esse vídeo aqui nenhum tipo de recomendação de compra ou de venda do ativo, mas o preço aqui, o valor do ativo está num preço ideal para quem pretende entrar para ficar ou para especular ou para ficar para o longo prazo, tá? Porque está numa mínima que está num suporte bem forte. Mas vamos demarcar aqui o triângulo, olha só. Esse é o triângulo maior e se vocês perceberem, aqui tem outro triângulo menor, olha só. Então são dois triângulos descendentes formados aqui no gráfico da Rádio Caca. Devo ressaltar que esse é um ativo que, como muitos outros, ele replica muito o que o Bitcoin faz. Então, como o Bitcoin está em queda, está em baixa, ele também vem aqui se rastejando, tá? Por aqui pelo suporte. Mas num próximo ciclo de alta do Bitcoin, em que ali o Bitcoin alcançar 100 mil dólares em diante, esse projeto facilmente pode ultrapassar o seu último topo histórico. Não é à toa que devido a essas várias notícias boas, o preço ele fica sempre subindo, caindo, subindo, caindo, porque sobe um pouco, muita gente vende, corrige, sobe mais um pouco, muita gente vai lá e vende e corrige novamente. Mas quando acontecer um grande marco de ciclo de alta do Bitcoin, seguido por outras grandes notícias aqui no mercado, e ainda a Rádio Caca trazendo muitos projetos em potencial e principalmente ali ligado ao metaverso, cara, podemos ver sim uma valorização absurda e a Rádio Caca alcançar um centavo de dólar. Me diz você aqui nos comentários, você já é roda de Rádio Caca? Você acredita que esse projeto pode alcançar aqui um centavo de dólar? Ou até mesmo um dólar? Deixa aqui sua opinião, se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários também, tá? Esse foi um vídeo rápido, um vídeo simples, um vídeo de um ativo que eu já tenho em carteira, tá? E venho constantemente aumentando minha posição, porque eu acredito sim, no médio ou no longo prazo, uma valorização grande, absurda da Rádio Caca. E isso sem contar no aumento agressivo no número de holders, tá? Que até um tempo atrás estava aqui em 380 mil, e agora já tem 453 mil titulares. Isso mesmo, 453 mil pessoas acreditando nesse projeto. Aqui quem fala é Paulo Trader, e eu espero você novamente no meu próximo vídeo. Até lá, valeu!